A gente vai trabalhar a parte de soltura e agarramento. Olha só, a mão dele está fechada, começou a se encontrar, não se encontrou? Você vai abrir a sua mão, então você já dá uma largada no punho. Aí você vai girar o seu punho. Quando você gira, a mão ela abre. Está vendo aqui que houve uma abertura? Quando você abre, você puxa. Então o cara está aqui, você abriu, fez isso, soltou. Vamos supor que ele segurou com as duas mãos. O que você vai fazer? Você aqui está preso, não está? Mas o seu corpo no sistema, o que a gente trabalha? O relaxamento. Então, aqui você está livre, aqui você está livre, o corpo todo está livre, não está? Você pode colocar a mão aqui e trazer a mão para baixo. Colocar a mão aqui e trazer a mão para cima. Vem para baixo, transforma. Vem para cima e faz a alavanca. Você está aqui com as boas mãos. Você está ali, principalmente mulher, né? Mulher é muito assediada nesse sentido, né? A pessoa pega e fica naquela. Então você está aqui. O que você pode fazer? Você vai trazer a sua mão, encontrando com o outro braço. Vai abrir a sua mão, como eu ensinei. Girar e puxar. Olha aqui, agora ele está segurando a sua mão. A sua mão está segurando o braço dele. Aí, o que você pode fazer? Você vem aqui, você pode ou bater ou jogar o pescoço dele para o lado e derrubar. E como é que é esse golpe rápido? Esse golpe rápido seria isso aqui. Você vem aqui e joga para cá. Outra coisa que acontece muito é pegar aqui, né? Você não sei o quê, não é assim? Então, pegou. Ok. Primeiro, quando é uma mão só, você vai dar um passo para trás. Porque não tem como ele segurar a sua garganta. Não tem como ele travar a sua garganta aqui. Então você faz esse movimento. Ou então, esse movimento sai. Agora, isso é com as duas mãos. Eu posso trabalhar essa mão aqui esquerda, jogar para baixo. E trabalhar aqui no cotovelo dele com a mão direita. E jogar para cima. Parte de trás. Opa. Então, eu vou ficar aqui do lado, já que é assim. Então, o cara está aqui, a primeira coisa que você tem que fazer, solta um pouquinho, solta um pouquinho, é trabalhar o seu pescoço. Você sentiu que a pessoa vai segurar o seu pescoço, vai apertar o seu pescoço, você já trava. Então, solta e me aperta de novo. Ok. Travou. Travou, você vai trabalhar o seu corpo. Você está com a mão esquerda livre, a mão direita livre, seus pés livres, seu corpo está todo livre, não está? Então, o que você pode fazer? Você pode bater com o cotovelo. Você pode vir para cá, trazer a sua coluna para cima de novo. E aí, olha, joga ela para baixo. Pegou aqui, opa, já faz isso aqui, olha. Já trava. Fica embaixo, Ricardo. Filma, olha aqui, olha. Está aqui, eu posso pegar aqui e jogar para trás. Flau. E aí, eu derrubo ele, faço uma soltura, né? Ó. Tá bom? Um dos mais usados também, o que que é? Você vai segurar a sua mão aqui, tá? O cotovelo vai dar uma levantadinha, vai virar para o lado e vai fazer isso aqui. Automaticamente, o braço dele está preso. E aí, ele é um bom fácil, né, Ricardo? Não pode fazer nada, mano. Bom, se você gostou, então, deixa um like no nosso canal. Se inscreva no nosso canal e acione o sininho para você também receber novas informações. Eu vou ficando por aqui, juntamente com o Juscelino, a galera toda do sistema. E convido você, se você quiser treinar sistema, a nossa primeira aula é gratuita. Procure a gente. Venha fazer sistema. Até a próxima.